E aí monstros e servidores, com mais um vídeo de WeDead, hoje vamos aqui de novo canal fazer mais um vídeo de Idol Clans Hoje galera, vai ser um vídeo um pouco diferente, eu estou fazendo essa abertura aqui do vídeo Porque ontem à noite, dia 30 de agosto, eu e meus colegas aqui do jogo fizemos 11 dungeons dos Zeus 11 batalhas contra os Zeus, ganhamos 11 batalhas, vocês vão ver tudo o que rolou nessas batalhas Inclusive aqui ó, quero até mostrar ó, a gente batalhou 11 vezes contra os Zeus, que a gente ganhou Temos 11 kills de boss, por enquanto né, que é um pré-requisito pra você poder fazer o Recognitive of the Gods Ok? Pra poder fazer o Recognitive of the Gods, a gente precisa ter pelo menos 25 kills no Valley of the Gods Que é justamente aí a parte do... dos boss né, então a gente tem 11, não daria pra fazer ainda Mas a gente já tem 11 kills, o que é bem válido, o que é bem justo, certo? E aí eu quero que vocês confiram aí, vou até falar aqui na frente, confiram aí como é que rolou O que a gente tava usando, como é que foi a dificuldade, será que foi na peso, será que não foi Espero que vocês curtam esse vídeo aí rapidão, essa abertura só mesmo pra conversar com vocês antes E a gente se vê aí provavelmente amanhã ou depois de amanhã com mais um vídeo de Idol Clans Por eventualmente mais alguma batalha de boss, tá? A gente tá com um level bem legal de magia e arco e flecha, que são as principais que a gente anda fazendo Me lia, eu ainda acho que a gente vai demorar um pouco pra conseguir fazer Eu inclusive tô upando o cooking agora pra justamente recuperar um pouco da food que eu gastei fazendo esses boss Porque vai muita, muita comida, tá? Então inclusive eu já recomendo você, pegue bastante comida antes de fazer esses boss Dá uma olhadinha como é que a gente fez pra várias batalhas Qual foi a taxa de... de... de auto-feed que a gente colocou Meio que a gente botou na mesma taxa que a gente tinha combinado antes A gente tava discutindo antes sobre isso E... pra você saber quanto que é o necessário de auto-feed Pra que você não morra durante o boss, tá? É bem importante isso Pra você saber e conseguir ter o máximo de bônus possível, beleza? Então com isso, fiquem com a time-lapse das 11 batalhas Ou quase as 11 batalhas No Contra o Zeus que a gente fez ontem à noite No Contra o Zeus que a gente fez com a chance Lost in time, thinking about better days Do you ever get used to the pain? Cause I don't know if I can do this again Now you got me wondering why Why you let me die alone inside? I died for you I cried for you I tried for you Tell me why you left me bleeding I died for you I cried for you I tried for you Tell me why you left me bleeding I died for you I tried for you I tried for you I tried for you Tell me why you left me bleeding Amém 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 Amém